Boas boas pessoal André Oliveira e eu sei que você já deve tá rindo aí com o título mas eu vou explicar pica em Portugal é qualquer injeção ou vacina que você leve entendeu então tá tudo certo cuidado com o que que você pensou aí entendeu mas o vídeo de hoje vai falar sobre a vacinação aqui em Portugal tá eu brinquei com o título mas a verdade é que eu indivíduo muito saudável 49 anos tô fora de risco provavelmente vai demorar um pouquinho para eu levar essa vacina tá já falei em vídeo anteriores vou levar assim a vacina quero quero levar essa pica quero levar com a vacina porque eu acho importante até para a gente poder também sair dessa mais rápido quero mandar um abraço para o Jorge Ruiz que mandou o tema desse vídeo de hoje tá bom rapaz obrigado vamos lá pessoal eu separei aqui um artigo eu até ponho aqui embaixo para vocês depois o até um artigo oficial da direção-geral de saúde tá eu não vou ler tudo vocês depois vão lá dar uma olhadinha no no título no link desculpa mas só para vocês entenderem como é que as coisas estão aqui funcionando tá é já temos a volta de 100 mil pessoas vacinadas é pouco né 10 milhões de habitantes vai demorar um pouquinho mas essa semana o governo já anunciou que vai acelerar o processo inclusive é colocando também o setor privado né os hospitais privados também ajudando na vacinação lembrando que a vacina aqui em Portugal claro como quase todo mundo acho que assim é gratuita né é dada pelo governo e nós temos nesse momento três tipos de vacina vai chegar a última agora é inclusive até que estão falando de uma vacinação a última vacina que a astro quase que esse nome dessa vacina é mais indicada para pessoas acima de 60 anos tá mas depois você veja aí no Google coloca vacinação Portugal que aparece todas as vacinas é a Pfizer a Moderna e essa astro esqueci não qual o nome muito bem então a fase 1 a partir de dezembro 2020 profissionais de saúde né forças armadas forças de segurança e serviço crítico profissionais e residentes estruturas residenciais para pessoas idosas né e é utentes do da rede nacional de cuidados tá aqui como já falei até um vídeo muito antigo é existe uma uma rede grande aqui em Portugal que dá assistência a pessoas que estão em casa que são idosas que a vez não tem família tá então essas pessoas já receberam foi em dezembro né estamos já em fevereiro a partir de de fevereiro 2021 pessoas de idade acima dos 50 anos eu tô perto ai eu tô perto 49 com pelo menos uma das seguintes patologias então já tô fora insuficiência cardíaca doença coronária insuficiência renal uma série aqui de doenças não vou entrar aqui em todos os detalhes tá é e depois vai seguindo todo o plano nacional de saúde uma pergunta já me fizeram o seguinte André eu tô no Brasil é e chega em Portugal tenho eu sou cidadã portuguesa mas moro no Brasil será que eu posso ser vacinada eu acho que você deve ver essa questão em princípio se você é português ou português mora no Brasil tem residencia no Brasil em princípio eu penso que não tá essa é uma dúvida é que eu acho que você deve tirar diretamente na DGS você pode mandar um e-mail com certeza pode demorar um pouquinho mas eles vão responder agora se você chega aqui e coloca a sua residência e tá dentro desses desses prazos desses desses meses nós falamos aqui com certeza é você vai ser vacinado tá é mais que uma pessoa também perguntou se é para entrar em Portugal tem que estar vacinado nesse momento sim ou seja nesse momento ninguém pode entrar de países que europeus ou nacional ou residente mas quando abrir já estão falando que vai ser uma vacina mesmo obrigatória tá para entrar em Portugal tem que ter a vacina então fica atento a isso porque eu não sei como é que tá no Brasil a vacinação até se você quiser ir por aqui embaixo é escrever como é que tá correndo a vacinação no Brasil ou no país que você tá vendo o vídeo seria bem legal para a gente dividir essa informação tá é mas resumindo a tal tá rolando aqui a vacinação é tá indo bem teve alguns casos aí que houve algum desperdício mas muito pouco é as coisas estão acho que estão indo bem já vai chegar na Europa uma terceira vacina a como eu já falei no outro vídeo também a própria europeia já se adiantou e comprou desde dezembro e comprou acho que foi meio milhão de doses uma coisa assim uma coisa gigante é então na Europa é as coisas estão passando bem claro que Portugal até o próprio governo admitiu tem que ser mais rápido porque você tem quase 11 milhões de pessoas e um mês e pouco cento e tal mil pessoas vacinadas quer dizer a gente for fazer as contas assim vai demorar anos você vai demorar três ou quatro anos para que eu chegue a minha vez entendeu então com certeza não vai ser nesse ritmo deve aumentar agora o ritmo e vamos ver como é que as coisas vão acontecer tá é isso então primeiro põe aqui embaixo um comentário sobre como é que tá a vacinação onde você está no Brasil outro país e é eu vou deixar também aqui embaixo o tal link que eu vi aqui informação da DGS outra coisa importante que eu falo isso há anos tá informações oficiais vai sempre buscar na fonte DGS o PSF PSP que é a polícia é GNR tá é que aí você vai ter uma uma fonte ou então o próprio site do governo é e aí você vai ter uma fonte oficial como é que as coisas estão acontecendo tá bom põe aqui embaixo do comentário um abraço obrigado valeu tchau tchau e aí e aí Tchau.